Fala galera, sejam bem-vindos ao canal, e para mais uma história de terror, se gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever no canal e deixar aquele like e ativar o sininho para receber notificações de novas histórias, então bora pra mais uma. O Mundo Espiritual Tarde da noite, uma figura cambaleante caminhava por uma rua deserta pela cidade. Ele chegou a um prédio de apartamentos e entrou. A senhoria teve um vislumbre da estranha figura que lutava para conseguir subir as escadas. De repente, ela ouviu um estrondo e um som de madeira se rompendo. Então, houve gritos aterrorizados e o som de uma briga terrível. Ela correu para o telefone e chamou a polícia. Assim que voltou, percebeu um silêncio terrível. Com cautela, a senhoria subiu as escadas até ver uma porta quebrada. Era a porta do apartamento de um de seus inquilinos, um estudante universitário chamado Michael Flynn. Espiando pela porta, ela viu Michael deitado no chão. Ele foi mortalmente ferido e seu rosto espancado até virar uma pasta vermelha. Ela o ajudou a subir na cama e tentou deixá-lo confortável, mas estava claro que ele estava morrendo. O que aconteceu, Michael, a senhoria perguntou gritando. Michael deixou escapar um gemido agonizante. Tudo começou com o meu professor da universidade, disse ele. O nome dele era Jerome. Ele era um velho de cabelos grisalhos e andava com uma bengala. Ele devia ter por volta de 70 anos. Ele estava fazendo pesquisas sobre hipnose e eu me ofereci para ser uma de suas cobaias. Certa noite, ele me convidou para ir até sua casa. Ele queria que eu ajudasse com um dos seus experimentos hipnóticos. Ele me disse que queria me colocar em transe. Fiquei um pouco nervoso, mas confiei nele. Afinal, ele era meu professor. Ele tirou seu relógio de bolso e o segurou diante dos meus olhos. Eu assisti ele balançando para frente e para trás. Escutei o som calmo de sua voz e gradualmente, senti que estava entrando em transe. De repente, eu senti como se estivesse me separando do meu corpo. Eu era um espírito livre, separado da minha carne. Eu estava flutuando para cima e mais acima e, quando olhei para baixo, vi meu corpo sentado na cadeira e o professor Jerome de pé sobre mim. A sala começou a girar ao meu redor e, então, simplesmente desapareceu. Eu estava me movendo por um novo mundo, um flutuando por um lugar estranho, um vagando por um lugar sobrenatural de névoa e escuridão. Eu não tinha ideia de onde estava ou para onde estava indo. Quando voltei para a sala, fiquei horrorizado ao descobrir que meu corpo estava se movendo por conta própria. Alguém o tinha roubado de mim. Era o meu corpo. O professor Jerome estava jogado em uma cadeira. Ele estava morto. Não demorei muito para descobrir o que tinha acontecido. Enquanto meu espírito estava fora, ele deixou seu corpo e assumiu o meu. Seu corpo era velho e ele sabia que morreria em breve, então roubou um corpo jovem e saudável. Meu corpo. Eu assisti impotente enquanto o professor Jerome se afastava com meu corpo e começava a viver minha vida. Eu estava preso naquele mundo de névoa e sombras, condenado a vagar sem rumo por toda a eternidade. Sem um corpo, eu não era nada além de um espírito livre. Era um destino pior que a morte. Eu não sei quanto tempo eu demorei naquele mundo sombrio. Talvez tenham sido meses ou talvez anos. Finalmente, algo iluminou minhas ideias. Era tão simples e me perguntei por que não tinha pensado nisso antes. Eu procurei muito até que finalmente encontrei o que estava procurando. O cemitério onde o corpo do professor Jerome foi enterrado. Eu atravessei pela terra e entrei no caixão onde estava o corpo. O resto não foi fácil, mas consegui abrir caminho para fora daquela cova e me puxar para a superfície. Quando me levantei e tentei andar, percebi que muito tempo havia se passado. O corpo do professor Jerome agora era um cadáver em decomposição. A cada passo que eu dava, pedaços de carne caíam, mas eu tinha que continuar. Meu espírito controlou aquela coisa horrível e decadente e a forçou a seguir em frente. Fiz meu caminho para casa e de volta ao meu prédio, subi as escadas e chutei a porta. Você pode imaginar o horror no rosto do professor Jerome, em meu rosto, quando ele se virou e viu seu próprio cadáver podre parado na porta, bem na sua frente. Seus olhos se arregalaram, seu queixo caiu e ele começou a tremer muito de medo. Eu me joguei nele e meus dedos ossudos se enrolaram em sua garganta, estrangulando-o. Eu estava tentando retirar a vida dele. Foi uma luta terrível. Cada vez que eu batia meus punhos em seu rosto, pedaços do meu corpo caíam. Cada vez que eu pisava em sua cabeça, meu corpo desmoronava mais e mais. Eu estava caindo aos pedaços, mas continuei batendo nele. Então, eu cumpri o que vim fazer. Eu o havia espancado quase até a morte. O espírito do professor Jerome abandonou meu corpo moribundo e meu corpo me flutuou no ar. Eu fui capaz de possuir novamente meu próprio corpo. Estou de volta, estou de volta ao meu próprio corpo? Oh, como é glorioso estar de volta! E com isso, o rapaz deu seu último suspiro. Seus olhos se fecharam e ele finalmente morreu com um sorriso sereno no rosto. A senhoria ouviu toda a história, mas não acreditou em uma palavra. No entanto, quando ela acendeu as luzes, ficou horrorizada ao encontrar o cadáver de um homem velho apodrecendo em pedaços no chão. Fim. Se gostou, deixa aquele like e não esqueça de se inscrever no canal. Tchau. Tchau.